já de volta do meu comercial então vamos conversar com o doutor paulo e como já falei para vocês ele é especialista em doenças da retina e hoje nós vamos falar de uma grande novidade que chegou na clínica oftavita talvez do paraná ele estará falando a respeito disso verbásimo injetável o que ele trata o que é esta novidade então agora com o doutor paulo tudo bem tudo bem tudo ótimo obrigado de novo pela visita e um olá para todo mundo que nos assiste você sabe que é um grande prazer para nós né estarmos aqui no oftavita o doutor augusto já está 17 anos e pouco com a gente e agora doutor paulo quem sabe fica também os 17 anos com a gente e falando sempre das novidades respondendo as suas perguntas ele vai tirando algumas dúvidas mas nunca considere uma consulta viu gente e daí doutor paulo falar da novidade vamos sim a gente está bem contente né de trazer isso é essa novidade que chegou no brasil recentemente né sendo aprovado pela anvisa uma medicação que já vem com estudos científicos né para sua liberação a liberação de uma medicação de uma droga para tratamento de qualquer doença ela passa por alguns alguns estudos né algumas diversas fases de estudos até esse essa medicação ser não só eficaz mas ela não trazer nenhum mal à saúde né alguma possível complicação então o vabaismo né que é uma novidade aqui para gente é uma uma medicação que o nome é o faricimab tá então nós fomos aqui no ofta o primeiro hospital oftalmológico do estado a fazer essa medicação que veio nos beneficiar muito na condução do tratamento de de degeneração macular relacionada à idade tá uma doença que afeta tipicamente indivíduos acima dos 60 anos uma doença muito mais comum do que a gente pensa ela é muito pouco conhecida em na população né mas muito frequente muito presente indivíduos acima de 55 60 anos não necessariamente tem indicação do tratamento em si mas eles já apresentam sinais iniciais na retina sem causar sintoma algum da dmri que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade então hoje anvisa liberou esse tratamento para a dmri com o vabaismo dmri na sua forma úmida ou exudativa que a gente chama e para o edema macular diabético né a retinopatia diabético que afeta muito assim os diabéticos né e são aqueles diabéticos com mal controle metabólico né aquele paciente que usa a medicação né e você pergunta para ele você cuida direitinho sim doutor eu uso a medicação quanto está a sua glicemia de jejum e é o paciente fala e não está controlado né então essas doenças que você precisa de fato fazer esse controle mudar o estilo de vida são muito difíceis então esses pacientes mal controlados eles desenvolvem a retinopatia diabética né geralmente a retinopatia diabética é o primeiro a retina o primeiro tecido alvo envolvido na retina na diabetes afetado então vem antes dos rins vem antes do 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 cérebro coração os vasos dos membros inferiores né e então é uma importante causa importantíssima causa de cegueira né na população inclusive numa população que é economicamente ativa jovem e não só é diferentemente da degeneração macular que já afeta como o próprio nome já diz a relacionada à idade então geralmente indivíduos anos acima de 60 anos então assim não é um tratamento novo é uma medicação nova só que nos trouxe muitos benefícios muitas ou novas oportunidades um horizonte novo né porque esses pacientes quando tem que tratar tratar eles são tratados com as aplicações dentro do olho é a gente deposita a medicação com uma agulha muito fininha sob anestesia você deposita esse remédio dentro do olho é uma aplicação intra vítrea o vítreo essa substância gelatinosa que nós temos no interior do olho e ele após a era do tratamento com medicações dentro do olho né geralmente essa medicação da classe anti-vegf que é o vabais meu um exemplo deles então você o deposita aqui dentro e esses pacientes eles têm que fazer essas aplicações de uma forma é de intervalos pré-determinados várias vezes é como uma medicação para hipertensão arterial tem medicação que você toma de 8 em 8 de 12 em 12 horas uma vez ao dia essas medicações intraoculares para essas duas doenças isso já é feito com o já era feito com outras medicações os intervalos iniciais são a cada quatro semanas né e depois com atenuação do quadro a com a resposta favorável da medicação você começa a espaçar os intervalos para seis semanas oito semanas 12 semanas e hoje com essa nova terapia qual é a importância do vabaismo a importância do vabaismo vem justamente de encontro a essa necessidade de às vezes você não ficar aplicando tantas vezes por que por mais assim que o que o procedimento seja é quase que impossível você ter complicações mas existem e se você começa a fazer nesse paciente toda hora toda hora né então qual que é a ideia de esse paciente vir menos ao nosso hospital para gente ter uma medicação que impeça que favoreça ele não ter que fazer essas aplicações tão repetidamente assim então ela é uma medicação que é melhorou muito assim o desempenho no tratamento dessas doenças né e que nos permite ao longo em comparação com as outras você ter menos aplicações ao longo do tempo tá e então é além de você trazer uma melhora na teoria com os dessa medicação mais rápida para o paciente é você ter que aplicar menos vezes ao longo do tratamento verdade eu acho que as pessoas estão se perguntando assim casa mas deve doer muito aplicar vabaismo né dentro do olho como que é feito doutor anestesia como que é feito é feito nas no centro cirúrgico centro cirúrgico ambiente totalmente é próprio para cirurgias né oculares e o paciente ele é submetido a uma limpeza do olho né a anticepsia a estratégia de anestesia com colírios tópicos né você pinga colírios e você faz uma infiltração leve aqui no ponto de onde você vai fazer a pequena injeção ele tem um parafraseando aqui outro retinólogo é que ele diz que quando você faz a aplicação não dói mas se você falar que é injeção aí o paciente sente dor então a gente fala aplicação intravíter exatamente e tem pacientes que eu converso antes e que a gente faz além de todo esse cuidado com sedação então o anestesista faz uma sedação endovenosa né paciente fica tranquilo como você fazer uma endoscopia que muita gente aí que está nos vendo já fez né eu já fiz acorda sem saber nem o que que aconteceu né verdade exatamente então existe essa possibilidade a gente faz né a gente oferece esse tipo de tratamento tá verdade porque é porque ele faz a cirurgia de catarata e a verdade a gente entra lá o enfermeiro conversa com você um pouquinho ele passa alguma coisa no seu braço você acorda sentadinha já com um belo de um café na sua frente então eu vejo assim é tão delicado mexer em algo do nosso corpo tão delicado que é a visão e você não sente dor ajuda muito né eu admiro sério é porque assim ninguém vem até ou vai até um serviço de saúde para sentir dor né verdade apesar de alguns pacientes né sentirem desconforto né relatar alguma coisa e esses pacientes a gente já procura oferecer então a sedação e tudo mais né a dor é algo varia muito né de pessoa para pessoa né tem pessoas que dizem ofereço com sedação já fizeram com sedação fizeram sem sedação e eles optam por manter sem né tem paciente que só faz com a gente tá aqui pra tentar agradar e tornar a experiência não dolorosa né agradável 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 e com bom resultado com certeza que aqui no África da Vita aqui você sai com resultado não é verdade doutor é o que a gente tenta fazer todos os dias algo mais que você queira falar do rapaz não só deixar esse recado é além de falar da terapia né a importância é que essas doenças e aproveitando essas duas doenças que eu sei que estão entre as principais doenças que levam a cegueira né a degeneração macular é tão pouco conhecida que até se puderem responder a tamiris aqui ou falar para ela quem já conhece essa doença seria bem importante porque ela no mundo ocidental ela é a principal causa de cegueira legal que na verdade é assustador para todos ela é a principal causa de cegueira legal no mundo ocidental né então você vê e e é pouco conhecida então vale muito a pena digitar lá às vezes né no ouvido até aqui bater um papo com a gente porque pessoas acima de 60 anos que tenham essa DMRI no histórico de pai e mãe familiares com DMRI é muito importante sabe muito importante concordo contigo e diabetes que né é uma doença que silenciosa por anos né a pessoa acha que está bem se não se cuida e e quando tem uma idade maior quer descansar já não pode tem complicação disso daquilo tudo decorrente da diabetes né não se não se não estiver bem controlada é isso né doutor é isso ela vai atingindo vários órgãos né por si só mesmo controlando ela vai atingir só que demora mais tempo e quando atinge em menor grau né agora se você não controla aí se prepara que o chumbo é grosso o bicho pega concluído então esse assunto gente é uma grande novidade então fique bem ciente disso tudo tá bom nós iremos falar com certeza muito mais sobre isso a promoção poupança premiada secreta traga a sua poupança se crede concorra 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro